O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. O seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. O seu time é altaneiro, o seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil. Já tão cheio de vitórias, o alvo e o rubro pavilhão. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. Será sempre o campeão. Já tão cheio de vitórias, o alvo e o rubro pavilhão. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. Será sempre o campeão. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. Já tão cheio de vitórias, o alvo e o rubro pavilhão. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. Será sempre o campeão. Já tão cheio de vitórias. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil.